Música Diz pra ela que isso é um jogo Diz pra ela O quanto a gente a ama Diz pra ela que Viva ou morta Sua família A ama Diga-lhe que não se pode acreditar Em tudo que se vê na televisão Naquele tempo Casamento era tudo Casamento arejado Mas eu não posso me queixar Porque Lisandro Era um homem mono Eu não sou freira Eu não sou pastora Eu não sou lama Eu não sou mãe de santo Eu sou apenas mulher de negócios E hoje nós vamos começar Com algumas perguntinhas Que vocês não precisam responder Ok? Basta refletir Sem livre-arbítrio Gente, basta você dizer mocinha Oh, Deus quis assim E pronto Você se isenta de qualquer culpa É direito Que eles não entendem nada Exceto violência Só que aqui Mesmo em guerra É cara do um focinho do outro Mas eu pergunto a vocês Como é que uma criança vai ser o inimigo? Diga-lhe que numa casa de verdade As paredes não podem dançar Eu estou em casa 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 Estou em casa Meu filho vai pra guerra Eu quero que ele mate um por um O mundo precisa de pessoas doces como ela E que ela poderá abraçar sem medo Que todos os muros foram derrubados E que agora nós podemos ir e vir Eu estou em casa Eu estou em casa